Oi, eu sou o Aquino E no vídeo de hoje eu vou ensinar os gringos a fazer GF no Free Fire Recentemente eu vim jogar Free Fire em um servidor gringo E eu tenho curiosidade sobre eles Será que os jogadores de outro país sabem e fazem GF em Cal? Ah, talvez você clicou nesse vídeo e nem sabe o que é GF Então eu vou explicar de uma forma bem resumida através desse vídeo Porra de ancho Eu acho que agora você sabe o que é GF O plano vai ser assim, eu vou jogar com uma menina gringa E durante a partida eu vou começar a gemer Fingindo GF em Cal E bora ver qual é a reação das gringas quando vi isso Então abaixa o volume e vamos encontrar a nossa primeira vítima Enfimando o pedido para o global Chica, me escutas? Yes, yes Chica, eu estou aqui assinando uma chica a cá em teu servidor Porque eu quero ensinar uma coisa para ela Ah, bueno Eu falo português também Mentira, mulher Que eu acho uma brasileira aqui Meus pais são brasileiros, mas eu não sei no Paraguai Eu sou paraguaia, mas falo português e chanel Nossa Já que você é brasileira Vou te perguntar para você O povo aqui do servidor aqui, isso faz GF? Faz bastante Hum, bom saber disso Deixa de ser safada Eu não estou sendo safada Eu chamei a Paraguai que fala português para a gente jogar uma partida E mais para frente eu vou chamar ela para fazer GF comigo Mas antes, vamos conhecer mais um pouco sobre ela É, Thaís Oi Você sabe falar então fluentemente espanhol? Falo fluentemente espanhol Ah, então vamos conversar em espanhol então Quero testar esse espanhol seu, mulher Bueno De que estado de Brasília De que parte de Brasília Eu sou de Minas Gerais Em Brasília Chico Tem nesse cara aqui? Sim, sim, sim Chai, em cima, em cima, em cima Sim, sim, sim Depaste de Uno Depaste de Uno, Chai Tende mais Uno em cima de você Predador Não, non, 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 non Logo em seguida eu acabei morrendo para um boot E a Gringa que estava na nossa squad nem o cabocitando Então a Paraguai me riveou E comecei a falar sobre GF com ela novamente Oh, mulher, deixa eu falar uma pergunta para você Sabe por que eu estou neste servidor aqui? É porque eu queria fazer GF com uma pessoa de outro país Você sabe fazer GF no Brasil assim, sabe? Eu gosto de um trem espanhol, assim. Trem isso, Lóxia. Eu falei assim, ah, velho. Não tô encontrando uma mulher que fala espanhol assim. Aí eu falei, ah, já que você me entendeu, vai você mesmo, né? Eu não desisti. Pouco tempo depois eu ataquei de novo. Olha pra... Vem cá, peraí. Fica em pé, Thaís, rapidinho. Thaís, toma uma miriquete, toma. Assim, miriquete. Fica em pé, Thaís. Eu tentei mais uma vez fazer GF com a Paraguaia. Tenta aqui, tenta aqui, vem. Quanto é isso? Imagina que estou do seu lado agora, falando bem calmamente. Bem que pode ser ouvido. E eu passo a língua e vem um pouquinho de cera pra dentro da minha boca. Hum, que delicinha! Thaís, faz um miriquetezinho aí, Thaís. Vai, 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 aproveita que ele tá vindo. Não tá vindo ainda não, vai. Rápido, faz um miriquetezinho. Ai, mulher. Ai, mulher! Thaís. Thaís. É, infelizmente eu não consegui fazer GF com a Paraguaia. Então eu pedi a ajuda dela pra encontrar outra menina. Você pode convers... Ó, eu não tô conseguindo conversar muito bem em espanhol. Você pode fazer alguma menina entrar aqui no squad e você me ajuda, ajuda ela a fazer GF comigo? Você conversa espanhol com ela? Eu falo as coisas e você traduz. Você pode fazer isso por mim? Tá. Mais uma vez, você tem certeza que você não quer fazer comigo, né? Tenho certeza. Então eu enviei mais um pedido para a Global e entrou essa Argentina. Então eu chamei ela pra gente jogar. Querem jogar na partida com nós? Bueno. Podemos? Sim. Ok. Ahem. Cara, ela tá tão na minha. Vai ser essa, viu? Thaís, prepara aí, fia, que você vai traduzir tudo. Três e vinte e oito da manhã. Doutor, pergunta de onde que ela é? Ah, ah, ah. Ana, de onde eres? Argentina. Argentina. Ah, Argentina. Ires? Pergunta se ela tem filho. Sei lá. Tinhas filhos ou não? Não. Graças a Deus. Ah, não tem filho. Ah, mas se tivesse também, nós cuida. É, hum. Pergunta se ela é solteira. Ela é solteira ou não? Aitana. Sim. Sim. Nossa, boa. É. Pergunta... Ai, meu Deus, eu vou perguntar isso. Pergunta se ela menstrua. O que? Queria saber que menstruas sonou? Sim ou não? Sim. Sim, graças a Deus. Pergunta para ela. Qual que é a idade dela, ô bichinha? Ô Thaís, pergunta para ela a idade dela. Quantos anos você tem? 14. Ixi. Tá 14 anos. Vem aqui no fundo. Bora ali. Oh! Gostaste de jogabilidade aí de brasileiro? Fala para ela aí, Thaís. Coloca, não entendeu, não. Ele me perguntou se te gosta da jogabilidade do brasileiro. Sim. Ó, eu estou indo lá para o celeiro. Fala para ele para lá, que a gente se encontra lá. Fala que eu quero fazer um negócio com ela lá. Só fala isso. Só isso. Fala para ela. Ele disse que você está indo para o granheiro e quer que você vá junto a ele. E que se encontram lá. Sim, sim. Que eu quero fazer algo. Nossa senhora, que capim gostoso. Vai, Thaís. Chama ela aí, Fábio. Fala que eu estou aqui em cima já. Eu estou esperando ela. Queres que te vayam porque está esperando? Dizem. Ah, onde? Al granheiro. Al granheiro. Fala para aí que eu estou na posição do frango assado aqui já. Só esperando. Ah, ela está chegando aí. Ela está chegando. Chica. Manda ela deitar. Queres que te acueste? Dizem. Para quê? Não sei. Fala para aí que eu vou ensinar um negócio do Brasil para ela. Eu vou ensinar algo do Brasil. Dizem. Deita. Deita. É bom mesmo. Que começo, Jeff. Aitana. Aitana. Não. Não. Manda ela voltar, Thaís. Eu nem comecei. Alguns momentos depois. Mas pergunta para ela agora o que ela acha de mim. O que ela acha de mim? Ela falou que bem. Ah, gostou de mim, né? Ah, safadinho. Você gostou, né? Não vai correr de mim não, mulher. Vem cá. Fala para ela parar de correr de mim. Porque a família quieta nela. De... É... Para que deixe a cara de correr que eu te quero dar algo. Ah, ok. É o quê? Essa mulher está com sono ou está bêbada? Eu não sei. Não, isso aqui... Ela está fazendo GF comigo. Eu estou sabendo. Papel. Estou passando mal, mano. É possível. Não. Eu já quero que a CGF comigo parar. Então eu vou fazendo correndo. Aitana. 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 Fica em pé. Aitana. Fica em pé para mim. Fica. Aitana. 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 Que voz maravilhosa. Aitana. 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 Aitana! Aitana. 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 Talvez que ela venha. Aitana. Aこちら. Octavio. Ah, tá deitada, ah não, tem mais um aqui Eu nem vi essa moita, churpe-se, véi Oh, meu Deus Eu tô chegando aí, tá bom? Você gosta desse ref? Eu não sei Aitaninha, fica paradinha, fica Taís, deixa eu deitado com ela aqui, mulher, vai dar certo Ai, morreu Vamos outra parte, e eu tentei ser mais ousado agora Oh, 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 Thaís, Thaís Oh, fala pra ela agora, dessa vez, subir pra cima da casa Então, acho que tem uma cama aqui, ó Tem até uma televisão Fala pra que eu tô esperando ela aqui na posição do golfinho dourado aqui Sei lá que porra Fala pra ela que eu tô na cama, eu tô na cama aqui, deitado, esperando ela Fala pra ela aí, minha Você está na cama esperando, disse Aitaninha, eu estou esperando você aqui em cima Põe a desviar? Não Ela não quer vir não, Thaís? Não Hoje eu tô tendo a posição aqui, eu vou botar um filme na televisão aqui Fala pra ela subir aqui, pra gente fazer esse F Thaís, olha aqui, hoje eu tô tendo a posição Fala pra ela, eu tô esperando ela Siga esperando Ela falou que continua esperando, então Nossa, falou isso, né? Depois de ouvir isso da Argentina Eu achei que era melhor a gente terminar Porque nunca começou Fala pra aí que eu quero terminar com ela Quero terminar contigo, Aitana Diz Mejor, sim Mejor, melhor, por favor Ah, foi melhor Ah, tá me traindo, certeza Peraí, que tem que ter uns caras aqui que eu vou matar Vou impressionar Aitana Aitana, isto era para ti Deitar assim, ou não? Aitana, você vai ensinar Vou ensinar, mulher, vou ensinar Ai, cai Aitana Salve, vem, diga Aitana, isto me salva Obrigado Obrigado, Tica Que porra é essa, Marreco? Aitana Beijo para ti Fala o que ela acha do meu beijo Aitana Preguntou Que tal Apareceu o seu beso Feio Meu beijo é feio? Ah, é isso Que isso, velho? Eu ia impressionar Mata ela Aitana Aitana Tica Pode me salvar Mais uma vez Podes me salvar Aitana Ela não vai me salvar Não, Tais Não, Tais Cara, ela não está na minha Eu acho que essa Argentina Não foi com minha cara Ela quis até aprender A me xingar em português Como eu digo Eu sou rarito Em português Você é esquisito Ela está me chamando esquisito Entendeu? Ela está me chamando esquisito Você é esquisito Você está me chamando esquisito? Ela perguntou Como era que falava Entendeu? Eu só traduzi Ela perguntou Como é que falava esquisito Você falava em traduzir E ela está me chamando esquisito Você é esquisito? Como Como Puedes falar isso De mim Depois de tudo Que passamos? Eu amo Oh, Thais Pergunta se ela pode Passar o número dela para mim Olha, a Tana Pergunta se tu Puedes passar-lhe seu número Depois Seu número a ele Não Ela falou que sim, né? Ela falou que sim, né? Ela falou que sim, né? Como eu digo Não te conozco Em português Ela falou que não vai passar Porque ela não te conhece Ela não vai passar Porque não me conhece Mas fala assim Para ela Se quiser Pode conhecer Ele disse Mas se quiser Podem conhecer Esse Tá bom Aí Depois desse vídeo Eu acho que agora a gente Não sabe o que é GF, hein? Eu acho mais engraçado Foi encontrar uma brasileira E ela me ajudar nisso ainda Eu não consegui um GF Com uma gringa Mas eu não vou desistir Mas nesse vídeo aqui Eu me dei bem É só clicar para você assistir Tamo junto E é nóis O que eu tôasse mais engraçado? E é nóis Eu acho mais engraçado